Os bairros mais afetados foram Alap e Butantã, onde choveu até granizo. De acordo com a Companhia de Aéreas de Tráfico de São Paulo, às três da tarde haviam sete pontos de alagamento em toda a cidade. Várias ruas ficaram interditadas e vias também ficaram comprometidas, como aqui na Avenida Rebouças, onde até os soaróis deixaram de funcionar. O que você acha do trânsito de São Paulo? Todo dia, duas horas para chegar no trabalho, duas horas para voltar, está difícil. O culpado de tudo isso, acho que ainda é o próprio povo, a própria população, né, cara? Que não tem respeito, acaba jogando lixo, entope tudo e vira esse calço que a gente tem que conviver e viver, né? Já está acostumada? Não dá para acostumar, de jeito nenhum. Você tem alguma técnica para aguentar esse trânsito, para continuar paciente e não ficar nervosa? Ligar um rock'n'roll e ficar conversando, não tem jeito, é a melhor coisa que se faz.